Baby, por que cê não volta pra casa? Minha cama sem pressa já não tem mais graça Te vejo nas ruas, esquinas e praças Seus olhares me percam, sem você nada tenho Então volta e me abraça, eu te amo em desgraça Então volta pra casa Baby, por que cê não volta pra casa? Minha cama sem pressa já não tem mais graça Te vejo nas ruas, esquinas e praças Em outros lugares me percam, sem você nada tenho Então volta e me abraça, eu te amo em desgraça Então volta pra casa Você fala pra caralho, que eu sou vagabundo pra caralho Corro atrás do tempo e ele é meu adversário Meu tempo que eu me perco, eu não me vejo do seu lado Você fala pra caralho, que eu sou vagabundo pra caralho Corro atrás do tempo e ele é meu adversário Desse tempo que eu me perco, eu não me vejo do seu lado Eu não me vejo do seu lado Me vejo do seu lado Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Popo sério, ela é minha limpa Que me faz sorrir e quebra minha rotina Corre, fortalece, tipo creatina E me trava tudo, tipo quetamina Ela é mina quieta, ela é minha cena Pra ela eu faço tudo, casa, carro e piscina Pode com o meu cérebro, tipo afetamina Pode com a minha mente, garota, vitamina Baby, por que cê não volta pra casa? Minha cama sem você não tem mais graça Te vejo nas ruas, esquinas e praças Os meus olhares me perco Sem você não dá tempo Então volta e me abraça Eu te amo, desgraça Então volta pra casa Volta pra casa Baby, por que cê não volta pra casa? Volta pra casa Minha cama sem você não tem mais graça Te vejo nas ruas, esquinas e praças Te vejo nas ruas, esquinas e praças Os meus olhares me perco Sem você não dá tempo Vou Então volta e me abraça Eu te amo, desgraça Então volta pra casa Minha cama sem você não tem mais graça 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 Obrigado.